A nossa manequinha Ambeca se pediu pra gente levar ela pra passear. Mas ela nem fala. É, mas... Mesmo assim a gente resolveu dar esse passeio pra ela. Eu não vou levar. Esse é o vídeo, Chico. Eu não vou. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0. Hoje vamos passear com a nossa querida... Não é a Shirley, eu tô falando de querida... Ambeca! A Ambeca nem é tão querida assim, porque a gente fala com ela, não responde, dá bom dia, ela não fala nada, enfim... Bate palma. Gab, vai quebrar um braço... Aí, Gab. Ô, Rafa. Agora a gente vai montar um look pra ela poder sair com a gente. Sim, porque ela me falou esses dias o seguinte... Nossa, vocês só me deixam aqui nesse estúdio. Eu tô com vontade de passear. O cabelo dela tá caindo pra frente. Então chegou o grande dia, o grande momento. Quem escolheu o look dela, pra onde a gente vai levar ela? Eu sei que a gente vai levar ela pra vida real. A gente vai sair daqui, sabia, Chico? Vamos colocar uma roupa, assim, que sirva pra ela transitar em várias ocasiões. Pode ser um parque, pode ser um shopping... Por exemplo, essa daqui. Essa eu acho que é pra várias ocasiões. Gente... Se ela quiser ir comprar um pão na padaria, essa aqui serve. Não, eu acho legal. Se você topar e colocar essa roupa nela, significa que a gente vai levar Ambecas apenas para lugares muito, muito chiques. Não, então não. Ah, já sei. Aqui, ó. Uma calça preta básica. Básica, né, Chico? Certo. E uma blusinha rosa, ó, que tem esse negocinho aqui no braço. Acho que vai ficar bonitinha. Serve realmente para várias ocasiões. Para várias ocasiões. Então, vamos lá. Então, a gente começa aqui pela calça. Certo. Vamos assim. Pera, isso. Aê. Ajuda também, né, Ambecas? Ai, enfiou o brinco na minha orelha, Ambecas. Vamos colocar as calças dela aqui. Agora, vamos colocar a blusinha, essa rosa. Vamos colocar essa daqui com máscara. Tá. Obrigada. Ai, você é tão legal. Ai, ficou ótima essa roupa, Rafa. E essa roupa é minha. Acho que eu vou levar de volta. Não, não vai, garota. É minha. Para. Que isso, Gabriel? Menino doido. Ai, falta o cabelo. Você fez ela perder os cabelos. Ah, sim, vou pegar. Foi. Não, foi nada. Coitada, Gabriel. Aí, agora sim. Inclusive, Ambecas, eu falei pra ela que eu queria um corte de cabelo assim. E ela foi lá e fez. Muito invejosa. Eu não sou invejosa. Eu apenas quero ser igual você. Me dá um abraço. É mentira, garota. Para, Gabriel. Desculpa. Pronto, vamos levar ela pra sair, vai. Eu acho que até eu tô precisando agora de um ar fresco, viu, Ambecas? Vamos lá. Por ali, por ali, Ciriline. Por ali, por onde? Pela frente. Ela vai dirigir? Abre aí, Xi. Pronto. Não, eu quero ir na frente. O quê? Eu quero ir na frente. Eu não quero ir atrás. Eu que vou na frente, garota. Eu vou na frente. Eu sou do na frente. Por favor. Gabi. Ah, coitada, Xi. Ela quer ir na frente. Mas, Gabi, eu que vou na frente. O dinheiro é dela hoje. Gabi, ela vai estragar o carro. Eu não vou estragar. Eu sei andar de carro, garota. Rafa, ela tá muito, muito... É, calma. Vai, entra aí. Me desculpe pelas grosserias. Você é muito querida aqui, viu? Tá, entra logo no carro. Vamos, Becas. Aê. Ai! Desculpa. Ela não cabe. Ela não vai. Ela não vai. Vai. Não vai. Calma. Garota, não tem como você ir. Desce. Desce do carro. Não dá, Gabi. Ela não dobra a perna. Socorro, socorro. Perdeu a mão. Vamos lá. Eu vou atrás? Xiii, sinto muito. Só sobrou atrás pra você. Mas, se você quiser, você pode dirigir. Não. Gabi, ela tá sem cinto de segurança. Não, eu já coloquei aqui, ó. Já? Ela tá com cinto. Nossa, que rápido, hein? Ela é esperta, ligeira essa daí. Bora pra nossa aventura. Tchau, pessoal. Que legal. Vamos para o shopping. Não, não vamos para o shopping. Ela falou, Xiii. Não, Gabi. Ah, já sei. Que tal o parque que tem na cidade? Não tem parque na cidade. Parque boidão, Beto. Não tem parque na cidade, Gabi. Eu quero ir pro parque. Gabi, não tem parque. Para, Shirley. Eu acho que ela ficou ouvindo tanto você, Xiii, que ela aprendeu a falar igual você. A gente vai só dar uma voltinha e já volta pra casa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Sim, senhora. Ah, não. Assim não, Xiii. Eu não vou mais gravar, Rafa. Olha, cozinha, Xiii. Gabi, eu não gosto do jeito dela. A Ambecas roubou pão na casa do João. A Ambecas roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Você. Eu não. Então quem foi? Foi a Shirley. A Shirley roubou pão na casa do João. A Shirley roubou pão na casa do João. Vai, Shirley. Brinca? Xiii, eu tô pensando que a gente pode levar ela pra passear justamente onde ela quer. Onde ela quer, Gabi? Parque de diversão. Gabi, não tem parque. Tem um parque novo na cidade. Mas não tá funcionando agora. Mas a gente pode invadir. Lógico que não. Claro que não. Isso é contra as regras. Mas a gente pode pedir pra entrar no parque. Gente, tá funcionando, Rafa? Não, ele inaugura hoje. Tem fase de testes. E adivinha o que eles precisam pra testar os brinquedos? També, que é só se for, porque é o que não volta. Manequins! Esse perfeito. Será que eles deixam entrar, Rafa? Não. Não sei. Hoje é o meu segundo melhor dia da vida. E o primeiro? O primeiro foi quando eu entrei pra esse canal. Você não faz parte do canal. Claro que eu faço, né? É Gabriel e Shirley o canal. Eu quero que troque. Tá bom, eu também quero que troque. Vai ser Gabriel e Ambecas. Eu não vou mais participar. Eu sou a Gabriel. E eu sou a Ambecas. Chegamos, pessoal. No parque da cidade. O Gabi não tá funcionando esse parque. Ai, eu tô muito animada. Ambecas, aqui é o parque de diversão. Agora a gente sobe. Opa! Agora tem que subir aqui. Calma, Shirley. Viu? Você é boa nas manobras. Aê! Ambecas, não tem nada funcionando aqui. Ai, Shirley, vamos tentar pelo menos. Tentar o quê, garota? Eu acho que eu vou me divertir. Vai, vai sim. Olha, eu queria colocar ela ali. Ah, ali ia ser muito divertido, né? Se ela pudesse ir. Ia. Eu quero. Eu quero ir ali. Eu quero. Você sabe que não tá funcionando o parque, né? Você tem que ligar. Que susto. Liga, liga. Não tem como ligar. Liga esse brinquedo. O brinquedo só vai funcionar às 18. Isso. Olha, Ambecas, o barco viking. É mesmo. O Gabi tem medo. Você sempre fez isso, né? Você foi de propósito. Calma. Foi sem querer. O Gabi tem medo de andar no barco viking. Então não vai dar pra ir no barco viking, Ambecas. Não é que eu tenho medo. É porque uma vez eu andei e eu passei mal. É uma questão de saúde. Prudência, né? E aqui, nesse carrinho? Olha, isso aqui é legal, hein? Que é imenso, Ambecas? Vê se eu tenho cara de criança, garota. É claro que eu não cabo aí. É, não vai caber mesmo. Xiii, pula, pula. Olha, cama elástica. Ah, cama elástica que chama? É. Não é cama elástica? Bem que ela podia dar uma voltinha, né? Vem, ela... Você quer ir na cama elástica? Eu quero. Eu quero ir sim. Você quer ir no carrossel? Nossa, Shirley. Eles parecem com você. Olha, garota. Vai de graça. Nossa, tem bastante coisa pra girar, né? Tem bastante coisa que gira... Ah, carrinho de bate-bate, Xiii. Olha que legal. Carrinho de bate-bate. Carrinho de bate-bate é show, hein? É, acho que não cabe ela também, Gabi, no carrinho de bate-bate. Ai, olha aquele ali. Esse daqui é... Nossa, eu não vou nesse negócio, Rafa. Rafa, eu também não vou, Rafa. Nem me pagando. Não vou. Ai, Ambecas. Você quer ir no cavalinho? Eu quero. Você segura aqui, ó. Isso, pra você não cair. Aí. Vai, Ambecas. Tchau, Ambecas. Nossa, ela se diverte bastante, Xiii. Ela é chatinha, né? Oi, Ambecas. O que você tá achando? Eu tô achando meio parado. É que tá desligado. Por que que você não liga? Por que que você não liga? Porque eu não mando no parque. Nossa, eu achei que você era influencer. Não de margem grande. Sai daí, sai, garoto. Não quero. Não, me larga. Me larga. Talvez você queira ir nesse daqui, ó. Ah, esse aqui ia ser divertido, hein, Ambecas. Nossa, nem dá pra ela sentar, Gabi. Esse aqui é um... Qual foi o nome desse bicho? Gabriel. É uma centopeia. Talvez tem uma cara de Gabriel. Quer ver? Ó, vem aqui na frente. Olha lá. Achei. Igualzinho. É só um pouco parecido. Vamos. Vamos embora desse parque, garota. Não tem nada pra você. Eu quero ficar. Você vai ficar aqui fazendo o quê? Ai, ai. Então é isso, Ambecas. Esse foi o seu passeio no parque. Nossa, esse foi o pior passeio que eu já tive. Para de reclamar. É, a gente tá tentando fazer o possível. E agora? Agora, você quer fazer o quê? Eu quero ir no parque. Não, você já foi no parque. Eu quero brincar nos brinquedos. Não, já brincou. Eu tô com fome mesmo. É, então a gente vai te levar pra comer alguma coisa. A gente pode ir pra padaria, a gente pode ir para o supermercado. Não, não pode ir nada, Gabi. Não pode ir nada de supermercado e padaria. Sabe, Shirley, eu gostaria de te pedir desculpas. De novo? Eu estou sendo meio grossa. Vamos embora? Vamos. Ai, me leva, Shirley. Ambecas, tá tudo bem com você? Ambecas? Tá vendo, garota? Você não me ajuda. Gabi, tá caindo na cabeça dela. Meu Deus. Gente. Ela tá se desmanchando. Foi um bom passeio. Pelo menos ela para de falar. Bem, já sei onde podemos ir, hein, Xi? Eu acho que a gente pode ir para a padaria. Amor, não, Gabi. De novo a padaria. Mas eu não fui, né? Só você que pode ir. E ela nem come. Eu nem sei por que ela tá querendo tanto ir para a padaria. Eu tô com fome. Você não come. Eu não como faz tempo. Faz tempo que eu não como. Porque você não come mesmo. Você não tem boca. Você é uma boneca. Ai, nossa, Shirley. Você humilha às vezes. Uma hora depois. Chegamos no nosso destino. Xi? Eu não vou descer. Por quê? Porque não. Não tô afim de nada da padaria. Por favor, vamos comigo. Você é minha melhor amiga. Ela é boazinha, né, Xi? Vamos para a padaria. Talvez ela queira um sorvete, Gabi. Eu acho que ela quer um sorvete. Você acha que ela quer um sorvete? Ou é você que tá querendo um sorvete? Ali, vamos ver. Você quer um sorvete ou becas? Ai, até que pode ser, Shirley. Ai, que bom. Até que enfim. E eu quero... Sabor... Chocolate. Chocolate. Boa escolha, viu? Aqui, Gabi. Não é essa, garota. Qual você quer, então? Esse? Esse. Ah, então tá. Não, não. Segura. Eu não consigo. Você vai querer alguma coisa, Rafa? O mesmo que ambecas. Boa escolha, Rafa. E você, Gabi? Eu quero o mesmo que ambecas. Nossa, boa escolha, Gabriel. Obrigado. Cada maluco. O meu vai ser esse aqui, que é mais divertido. Ai, Shirley, você é uma graça. Shirley, eu quero uma coxinha. Não, nada de coxinha. É isso, então vamos? Vamos. Nossa, isso parece delicioso. Gente, você quer um rocambole? Eu quero. Então vou levar. Por favor, vamos levar? Vamos. Vamos levar? Eu já disse que vamos. Ah, tá. Moça, você aceita Pix? Não. Não? Não. Sério? Falou que aceitava? Você não trouxe dinheiro, Shirley? Não. Não acredito. Esqueci minha carteira. Eu não sabia que você era caloteira. Tá tudo bem aí com vocês? Becas é meio desajeitado. Vamos. Ai, eu tenho que carregar tudo sozinha. Pronto, becas. Hora, então, do nosso piquenique. Toma o seu sorvete. Não foi esse sabor que eu pedi. Claro que foi esse. Não, eu quero aquele sabor de morango divertido. Não, esse daqui foi o meu, Gabi. Esse aqui é o dela. Eu que pedi esse. Ah, eu quero, por favor. Eu nunca posto nada nesse canal. É verdade. Tadinha. Já que você deu o meu pra ela, eu vou ficar com o seu. Tá. Não, esse é o meu. Shirley, minha amiga, pega o bolo pra gente comer. Não, não vai comer bolo, Gabi. Ela não come bolo. Pega o bolo pra gente comer. Nossa, becas, também, né? Não é assim. Não, Shirley. Mãe. Pronto. Muito obrigada, família Gatti, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau. Você é ridícula, garota! Vou pôr mais. Não, amor. Não, amor. Tchau. Tchau. Tchau.